Do nada eu tô dentro de uma cena de filme E os protagonistas eram você e eu Me senti o cabeleiro a venda Berenice Naquele pique cidade de Deus É que foi por ela que eu saí da boca A gente transa com um beijo na boca Dei você pilada, dá água na boca E o melhor take é ver você sem roupa